Oi pessoal, sou eu, Agnaldo, novamente. Eu vim mostrar para vocês mais duas ferramentas do começo do século, 1915, 1920. A primeira é esse alicate, ele é polonês, eu não sei se vai dar para ver, ele tem, já nessa época, ele tem uma capa para mil volts, aliás, para cinco mil volts. Não sei o que que é, se é silicone, se é borracha, apesar dele ser dessa época, ele ainda, ainda está cortando muito bem. Aqui tem umas siglas, eu não sei se é russo ou polonês. 5 mil volts para corrente alternada e 500 volts para corrente contínua. É incrível já, nessa época, ter ferramentas isoladas, né? Você vê que a guerra faz as coisas evoluírem, né? E a outra é essa aqui. Eu não sei se vai dar para ver, acho que não vai dar para ver, Germany. Ele tem uma proteção aqui, por causa das lâminas. Dá para ver aí, né, pessoal? Ele tem três cabos. Dá para ver aí, né? E funciona assim, você tem que colocar aqui no meio, apertar, e aqui, acho que é assim. Olha lá. E aí, né, pessoal? Eu nunca vi um docapador assim. Aqui, ó, ele tem umas siglas ETO, DRP e DRGM. Eu pesquisei na internet, isso daqui são siglas de patentes antes da Primeira Guerra Mundial. É interessante. Interessante. Pena que não dá para ver aqui, Germany. Acho que é aqui, ó. Não vai dar para ver, não. Está gravado o Germany. Achei interessante. Ele tem três decapes aqui, ó. Ele decapa até o fio de 6 milímetros. É 1,5, 2,5, 4 e 6. Claro que é a WG da época, né? Interessante. E tem essa proteção aqui que a gente coloca para evitar de se machucar, cortar o dedo. Mas é bem interessante, pessoal. Eu nunca tinha visto. Eu achei nas outras ferramentas que meu pai me mandou. Que era do meu avô. Ok, pessoal? Obrigado, hein? Quem gostou, deixe um joinha aí. E daqui para frente eu vou postar só uma vez por semana, porque a minha doença começa a se agravar e eu já não tenho mais energias. E eu vou tentar postar uma vez por semana daqui para frente. Tá ok? Obrigado, hein?